Nesta edição do Sci-Fi News você confere Trailer da segunda temporada de Além da Margem Teaser da temporada final de Sweet Tooth Série For All Mankind é renovada para a quinta temporada e terá derivada Spielberg dirigirá novo filme sobre alienígenas Zack Snyder tem planos para mais quatro filmes de Rebel Moon Começam as filmagens da quarta temporada de The Witcher, que terminará na quinta Série Fallout é renovada Frequências de saudação abertas para todos os telanautas Aqui é Jorge Saldanha, trazendo para vocês o Sci-Fi News Um resumo das principais notícias da semana nos mundos da ficção científica e da fantasia A Amazon divulgou o trailer da segunda temporada de Além da Margem Série estrelada por Josh Brolin, Imogen Poots, Lily Taylor, Will Patton e Sean Saipos Criada por Brian Watkins O novo ano estreia dia 16 de maio no streaming Prime Video Novamente trazendo uma mistura de faroeste, mistério e ficção científica A Netflix divulgou o teaser trailer da terceira e última temporada de Sweet Tooth Série pós-apocalíptica e de fantasia baseada em quadrinhos criados por Jeff Lemire Tendo oito episódios que serão lançados no streaming dia 6 de junho A terceira temporada encerrará a jornada do menino híbrido Gus, vivido por Christian Convery, em busca de sua mãe no Alasca A Apple anunciou ter renovado para a quinta temporada For All Mankind, série criada por Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivy, que mostra uma versão alternativa da corrida espacial, onde a União Soviética colocou o primeiro homem na Lua O comunicado oficial à imprensa também informa que o programa ganhará uma série derivada chamada Star City Que, como o título indica, se passará na Cidade das Estrelas, em Moscou, mostrando os bastidores do pouso lunar soviético A nova série terá Nedivy e Wolpert como showrunners e produtores executivos, juntamente com Moore e Mario Davis Em sua aclamada carreira, o cineasta Steven Spielberg dirigiu alguns clássicos modernos da ficção científica Sendo alguns deles sobre OVNIs e extraterrestres, como Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ET, O Extraterrestre e Guerra dos Mundos Agora, de acordo com o site da revista Variety, o próximo filme do diretor de 77 anos poderá novamente ser sobre OVNIs, baseado em uma ideia original sua O roteiro está sendo escrito por David Coet, que já colaborou com Spielberg em filmes da franquia Jurassic Park, Indiana Jones e Guerra dos Mundos A segunda parte da aventura de ficção científica Rebel Moon estreou nesta última sexta-feira na Netflix Porém, o diretor, produtor e co-roteirista Zack Snyder pretende trabalhar em sua franquia ainda por muito tempo Em entrevista à Radio Times, ele disse que já tem pronta a história para um potencial terceiro filme E até mesmo para mais três continuações além dele Snyder, no momento, está preparando as versões estendidas das duas primeiras partes E tem planos de criar um universo expandido de Rebel Moon semelhante ao de Star Wars Que inclui animações e um videogame já em desenvolvimento Resta saber se a Netflix estará disposta a continuar investindo na franquia Para anunciar o início das filmagens da quarta temporada de The Witcher, que será lançada em 2025 A Netflix divulgou um vídeo de bastidores mostrando o elenco principal reunido para uma leitura de roteiro no Reino Unido A série também foi renovada para a quinta e última temporada, que será filmada em seguida da quarta E marcará o capítulo final da história de Geralt, agora interpretado por Liam Hemsworth As duas temporadas finais vão adaptar o restante dos livros de Andrei Sapkowski Batismo de Fogo, A Torre da Andorinha e A Dama do Lago Prometendo concluir de forma épica e satisfatória a saga de fantasia Uma semana após o lançamento completo da primeira temporada, a Amazon MGM Studios renovou Fallout para seu segundo ano A série, protagonizada por Ella Purnell e baseada na famosa franquia de jogos da Bethesda Softworks Estreou com algumas das melhores críticas até o momento para um lançamento do streaming Prime Video Com uma pontuação crítica positiva de 94% no Rotten Tomatoes Assim, a renovação não surpreende, tanto que antes mesmo do anúncio oficial O estúdio já havia obtido um crédito fiscal de 25 milhões de dólares para filmar a nova temporada na Califórnia E por hoje é só, Telenauta Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal na tela E fique com duas sugestões de vídeos para continuar curtindo o nosso conteúdo Para mais novidades e também reviews de filmes e séries, visite o site Sci-Fi do Brasil Vida longa e próspera e até a próxima edição do Sci-Fi News E aí E aí A CIDADE NO BRASIL